Música Oi, galera do Youtube Eu vou trazendo mais um vídeo De um jogo muito legal E olha, deixar na descrição junto com nós Tá vendo essas moedas aqui, ó Ó Eu já tô upado, meu irmão Eu já tô upado Eu já tô upado Todo mundo Ó, você vai fazer isso Ó, galera Você mata a atenção Morreu Nossa senhora Só Ó, o que é isso? Você deu outra Nossa O cara é mais fraco Mano, tá com modão, velho Você pode qualquer molde Ele não passou isso, ó Miau Miau É, galera Tô com o pé já Mentira Não é Tá Esse jogo Foi abaixado pelo aplicativo Viu, galera? Vou deixar na descrição também Ah, o nome do aplicativo Ah, o nome do aplicativo Acê Market Então Foi esse o vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau